Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na Casa do Povo, representando a nossa população. Quero aqui, em nome do excelentíssimo senhor presidente, cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, também cumprimento a nobre colega vereadora. Eu, enquanto aqui na condição de vereador desta Casa, quero também, vereador Clóvis, pedir ao secretário de Infraestrutura que possa estar vendo, revendo, na verdade, ratificando o serviço que iniciou na vicinal 6.2, 18.3, que liga a Agrovila 18 à Agrovila 6. É a principal estrada que liga a comunidade à sede do município, onde fizeram uma maquiagem na estrada, deram como concluída a obra e está lá causando grandes transtornos a toda a população, onde qualquer um de vocês que estão aqui acompanhando essa sessão, ou pelas redes sociais ou presencial, pode ir lá pessoalmente e ver o descaso que foi feito ali naquela vicinal que é, como eu disse, a principal vicinal que liga a comunidade à sede do município e que também passa toda a escoação da produção ali da nossa comunidade para os demais municípios vizinhos. Onde passaram a máquina, colocaram algumas caçambas falhadas de cascalho em alguns pontos, em outros não e naqueles outros pontos já vem causando os acidentes. A maior terra solta, fofa naqueles lugares lá e já voltaram novamente para colocar algumas caçambinhas em alguns cascalhos e sequer tiveram a sensatez de ir lá e espalhar aquele cascalho, onde teve um amigo nosso que estourou o kart do motor ali, onde afundou demais e ele veio, bateu dentro daquela terra, estourou o kart do motor do carro dele. Então, pedimos ao secretário que possa estar indo rever essa situação, tanto na vicinal 6.2, 18.3, quanto também na vicinal 20.5, que é a principal vicinal também que liga a Agrovida 20, a sede do município e interliga na CSB e a Agrovida 18, que ele reveja aquela situação e possa aí fazer esses reparos nas vicinais onde, como o vereador Clóvis falou, há poucos dias, se der uma chuva, não vai passar ninguém por aquela estrada. Mas aqui, senhor presidente, eu aproveito aqui essa oportunidade de fala para pedir verbalmente a todos aqui dessa casa e principalmente o senhor que possa captar as imagens dessas câmaras dessa casa do dia 4 para o dia 5, onde aqui eu acompanhei nas redes sociais, onde alguém fez alguns vídeos postando dizendo que depois da convenção do grupo do PT, fizeram um estrago nessa casa. E aqui eu quero solicitar que possa estar vendo as imagens do dia 4 para o dia 5 para saber quem realmente fez aquilo, porque eu não comungo dessas coisas. E quem fez um ato daquele ali é realmente um terrorista e eu creio que não foi pessoas ligadas ao nosso grupo. Portanto, eu quero deixar solicitado aqui diante de todos vocês. Mas quero aqui agradecer a toda a população de Serra do Ramalho que vem abrindo suas portas para o time do presidente Lula, o time do governador Jerônimo, o time de Juca e Neuza, o time do 13, onde estamos passando casa por casa e estamos sendo muito bem recepcionados em todas as residências. E agora, na condição de candidato a prefeito, enquanto vereador e candidato a prefeito, já posso dirigir essa tribuna e estar pedindo o apoio de todos vocês também por aqui. E eu quero aqui pedir o voto de confiança e o apoio de todos vocês no dia 6 de outubro para o time de Lula, o time de Jerônimo, o time de Juca e Neuza, o time do 13, que juntos nós temos condições de trazer melhorias para o nosso povo, que seja na área da saúde, onde todos nós percebemos a deficiência que vem dentro do nosso município, na área da saúde, onde sequer uma central de marcação, nós não estamos tendo dentro do nosso município. O pessoal fica batendo cabeças para marcar em exames e, mesmo assim, ainda, quando chega lá para marcar, ainda diz que vai ser atendido com 3, 4 meses. Isso é um absurdo. Tendo em vista também que nós estamos com falta de especialistas, várias pessoas nos procurando para marcar aqui com o ortopedista, com o neuro, com o reumatologista, enfim. E nós não estamos encontrando essa solução, mas com esse time aqui, tenham certeza que, em breve, teremos melhorias nessa área e nas demais do nosso município, quanto também nas infraestruturas, onde nós fizemos a caminhada por todos os bairros da sede do município. E vocês, que acham que a Avenida Norte e a Avenida Sul, que inclusive foi revitalizada pelo ex-gestor Ítalo, Tamil Maravilhas, tirem o tempo e caminhem nos bairros do nosso município. Comece ali pelo pôr do sol, para quando vocês estiverem naquele bairro, vocês vão parecer que não estão dentro de uma cidade. E através, pelo Belenzinho, Santa Eulália, Baixada, o bairro Pantanal e o Bela Vista, aí vocês vão ver realmente Serra do Ramalho como é que está. E também eu peço a cada um de vocês que possam dar uma caminhada na margem do Rio São Francisco, na margem ali do Rio Corrente, nessas comunidades ribeirinhas, que aí vocês vão ver o descaso por parte da atual administração. E como o vereador Clóvis falou ali há pouco, falta de recursos não é. Só para esse ano, nós, vereadores dessa casa, todos, de maneira geral, aprovamos um orçamento mais de 165 milhões de reais, só para esse ano. Só para esse ano foram mais de 165 milhões de reais. Volto a repetir e aí eu preciso que vocês me apontem qual obra foi feita durante este ano dentro do nosso município ou, aliás, nos decorreres desses três anos e poucos meses dessa atual administração. Mas, enfim, para concluir, eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando através da Oeste ao vivo, a todos os candidatos, a vereadores da nossa chapa que estão aqui presentes no plenário, em nome de quem eu já cumprimento os demais amigos e amigas que estão aqui assistindo essa sessão e também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Um forte abraço e vamos à vitória com Deus na frente para nós trazermos qualidade de vida para o nosso povo nos quatro cantos do nosso município. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.